Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta, a gente está sempre aqui no mesmo horário tratando com vocês de fazer com que as respostas sejam dadas aqui pelos advogados convidados do programa. Então, sempre, 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 sempre nós teremos aqui as respostas que vocês querem, o que vocês desejam que seja dada aqui. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já vou dizer quem é que está aqui conosco para tratar de direito do trabalho. Eu tenho o prazer muito grande de receber hoje aqui o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Tudo bem, doutor Marcelo? Olá, Machadinho, tudo bem? Que satisfação, que prazer em tê-lo novamente aqui conosco. Me permita também fazer uma saudação especial ao pessoal que nos assiste na telinha da TVE, ao pessoal que nos acompanha nas redes sociais, no canal do YouTube da TVE. Já temos 72 mil inscritos e também a nossa equipe técnica, a nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui com vocês. Doutor Marcelo, o prazer é todo nosso e, inclusive, eu já mandei as perguntas para o doutor Marcelo para que ele se interasse exatamente do que se trata. O programa de hoje, embora ele saiba tudo sobre direito do trabalho, ele vai, pelo menos, dizer aqui o que pode acontecer com as pessoas que perguntam. É a pergunta, por exemplo, agora, da Karin, de Ivoti. Recebi uma mensagem escrita na minha carteira digital que tem uma advertência. Aí foi me informar o que era. E me falaram que eu acerei a carteira com 12 anos de idade e que, por isso, estou perdendo o direito do abono salarial, o PIS. Está perdendo, doutor? Olha, Machadinho, creio que sim. Temos algumas questões aí nessa pergunta. Primeiro, trabalho desde os 12 anos de idade. É proibido pela legislação brasileira. Nossa legislação, em especial a Constituição Federal, o artigo 403 da CLT e também o Estatuto da Criança e Adolescente, lá no artigo 60, prevêem a possibilidade de trabalho somente a partir dos 14 anos e na condição de menor aprendiz. Então, não pode uma pessoa ser contratada com 12 anos de idade para um contrato de trabalho formal. Então, essa seria a primeira irregularidade na situação descrita na pergunta. Outra questão, há um entendimento de que, mesmo estando ele trabalhando como menor aprendiz, a partir dos 14 anos, ele não teria direito ao abono anual do PIS, porque o contrato de trabalho seria, na verdade, um contrato de aprendizado. Seria uma capacitação daquele jovem para o mercado de trabalho e, por isso, não seria um contrato de trabalho comum e, então, não teria direito ao abono anual do PIS. E, por último, Machado, temos uma outra questão, que talvez ele não preencha os próprios requisitos para recebimento do abono salarial do PIS. Quais são esses requisitos? Primeiro, ter trabalhado ao menos 30 dias durante o ano base. Esse até parece que ele preencheu. Segundo requisito, ter recebido, durante o ano base, uma remuneração média de até dois salários mínimos. Esse dado nós não temos na pergunta, então, nós não sabemos se a remuneração média dele foi de dois salários mínimos ou maior do que isso. E o terceiro e grande requisito é estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos, no Programa de Integração Social há pelo menos cinco anos, e me parece que esse é um requisito que ele não atende. Por quê? Vamos imaginar, Machado, alguém que comece a trabalhar primeiro emprego, janeiro de 2020. O cidadão nunca trabalhou, primeiro emprego, janeiro de 2020. Nesse momento, a empresa faz o cadastramento desse trabalhador no PIS. Então, nesse exemplo, janeiro de 2020. Então, como ele precisa de cinco anos de trabalho, de cadastramento para depois passar a receber o PIS, então, janeiro de 2020, janeiro de 2021, janeiro de 2022, janeiro de 2023, janeiro de 2024 e janeiro de 2025. Até janeiro de 2025, ele não terá direito ao abono do PIS por que ele não preenche um dos requisitos. A partir de janeiro de 2025, se ele trabalhar um ou mais meses, ele terá, sim, direito a receber o abono anual do PIS aí no ano de 2026. Veja, então, me parece que ele realmente, esse nosso telespectador, ele não terá direito ao abono anual do PIS por não preencher também esse requisito formal exigido pela própria lei do abono salarial. A pergunta foi respondida, o doutor Marcelo respondeu agora. Mas como ele trata sempre de problemas aqui, a Karen foi quem perguntou. E ele respondeu tudo como se fosse ele. Mas a Karen e ele é a mesma coisa, tá bom? A próxima pergunta é de uma telespectadora anônima. Trabalho no comércio e, por isso, normalmente não tenho fins de semana livres. A minha folga é durante a semana. O problema é que não existe um dia fixo para eu descansar. A minha gerente tem o hábito de definir qualquer dia para dar folga. Pode isso, doutor. Vamos lá, Machado. Duas questões vieram nessa pergunta. Primeiro, trabalhar todo domingo. Segundo, uma falta de previsibilidade na questão das folgas. Primeiro, trabalhar todos os domingos. É possível? Não, não é possível. Nós temos lá no artigo 7º da Constituição Federal que diz São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que busquem a melhoria das condições sociais. E aí lá no inciso 15, o descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Isso é que diz a nossa lei maior. Aí vem o STF, vem uma própria lei do descanso semanal remunerado e vem as normas coletivas de cada categoria e estabelecem o que é preferencialmente. Aqui no Rio Grande do Sul, para as pessoas que trabalham em supermercados, por exemplo, há uma regrinha que diz o seguinte. Olha, a cada dois domingos trabalhados, o 3º domingo deve coincidir com o descanso semanal remunerado. Então, trabalha dois, descansa um. Trabalha dois, descansa um. Isso faz com que o trabalhador tenha pelo menos um domingo ao mês para descanso. Em alguns meses ele vai ter dois, mas pelo menos um descanso semanal remunerado deve coincidir no domingo. Logo, se a nossa telespectadora não está tendo pelo menos um domingo por mês, isso está errado, ela pode fazer uma denúncia anônima ao Ministério Público do Trabalho, que certamente o Ministério Público do Trabalho vai exercer o seu poder de fiscalização e vai autuar essa empresa. Bom, segunda questão. A ausência de previsibilidade nas folgas. O empregador chega no final do expediente, faltando um minuto para acabar o expediente, e diz o seguinte. Olha, amanhã você está de folga. Pode isso? Não pode. Não pode. Isso viola um direito fundamental previsto na Constituição, que é o direito ao lazer. Impede que o trabalhador exerça seu direito ao lazer de ficar com a sua família. Impede uma programação. A empresa tem que avisar com antecedência as folgas. O ideal é que tenha uma escala já no início do mês com as folgas de cada trabalhador. Se o empregador for desorganizado e agir como está agindo esse empregador da nossa telespectadora, ela poderá futuramente ingressar com uma ação pedindo, inclusive, uma indenização. Uma indenização porque elas estão cerceando dela o direito de se programar, o direito de passear num dia de folga com a sua família. Então, Machado, me parece que as duas situações envolvendo essa pergunta estão equivocadas. Tanto a questão de ela não ter nenhuma folga ali nos domingos, como essa questão de não haver uma previsibilidade por parte do empregador em relação às folgas do empregado. E o que ela pode fazer, então, doutor? No primeiro caso, ela pode fazer uma denúncia anônima ao Ministério Público do Trabalho. Isso pode ser feito pela própria internet. Pode ser anônima, não tem problema nenhum. E a empresa será fiscalizada. E no segundo caso, além dessa denúncia anônima, ela pode, inclusive, ingressar com uma ação trabalhista no futuro, enfim, pedindo, alegando exatamente isso, que as folgas eram dadas sempre com uma antecedência mínima. e isso impedia com que ela pudesse fazer qualquer tipo de programação de lazer com a sua família. A próxima pergunta é do Leonardo. Ele diz o seguinte, trabalha 20 anos na mesma empresa e gostaria de saber se eu tenho estabilidade em função do tempo de casa. Tem ou não tem, doutor? Não tem, Leonardo. Você nos traz uma informação que trabalha 20 anos nessa empresa. Nós estamos em 2024, então você iniciou a trabalhar nessa empresa em 2004. 2004 foi depois da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos efetivamente uma regrinha da estabilidade decenal. Aquele trabalhador que trabalhasse por mais de 10 anos na mesma empresa, ele adquiria uma estabilidade e somente poderia ser despedido numa hipótese de justa causa. Porém, com essa regrinha, ela não foi, digamos assim, recepcionada pela Constituição Federal de 88, de modo que ela não existe mais, ela não tem mais aplicabilidade. Então, Leonardo, por lei, você não tem nenhuma garantia de emprego ou estabilidade pelo fato de ter trabalhado, estar trabalhando 20 anos na mesma empresa. Por lei, agora, nada impede e até aconselhável que você faça buscar na sua norma coletiva. De repente, na sua norma coletiva, pode ser que haja algum tipo de garantia de emprego ou estabilidade. É muito comum também, nessas normas coletivas, nós termos aquela garantia de emprego pré-aposentadoria. Eu não sei se é o seu caso. Você já narra que tem 20 anos, de repente, há mais algum período em outras empresas. Talvez, se você estiver próximo a uma aposentadoria, talvez a sua norma coletiva traga algum tipo de garantia de emprego pré-aposentadoria. Então, verifique. Vale a pena verificar a sua norma coletiva para ver se ela dispõe de algo que lhe proteja, que lhe dê essa garantia de emprego. Doutor Marcelo está tratando de direito do trabalho aqui no programa Consumidor em Pauta, da TVR. Nós vamos fazer um breve intervalo e, logo em seguida, a gente volta, está de volta aqui com vocês. É bem rapidinho. É Svapt e Vupit. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje eu estou tratando de direito do trabalho. Estou falando aqui com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que está respondendo as perguntas de vocês. Falando em perguntas, elas podem ser mandadas aqui para a gente através do e-mail, através do nosso e-mail, que está aí na tela, ou então através do nosso WhatsApp, que também está aí, para que vocês não percam nada. Está bem? Vocês perguntam e nós respondemos aqui. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, a pergunta agora é de um anônimo. Meu filho deve nascer agora em junho e eu gostaria de acompanhar a minha esposa no atendimento ao menino. Mas em cinco dias isso é impossível. E daí, doutor Marcelo, o que o anônimo esse faz? Bom, Machado, é absolutamente justa a reivindicação do nosso telespectador. De fato, há uma necessidade de acompanhamento maior do que cinco dias e quem já foi pai sabe disso. Eu, graças aos avós, que me ajudaram muito nessa fase inicial, mas quem não tem a voz, realmente precisaria ter um período maior. Esses cinco dias se mostram insuficientes. O que acontece? No Brasil, como é que funciona hoje a licença paternidade aqui no Brasil? Hoje, nós temos uma regrinha que está lá desde 88 na nossa Constituição, mais precisamente, no ato das disposições condicionais transitórias, que fala em cinco dias de licença paternidade, cinco dias úteis. Então, se o filho nasceu num sábado, começa a contar a partir da segunda-feira. Essa é a regrinha geral desde 1988. Existe também, para aquelas empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã, uma prorrogação, um acréscimo, além dos cinco dias, mais 15, totalizando 20. Então, regra geral, cinco, e para aquelas empresas que aderiram ao programa de Empresa Cidadã, 20 dias de licença paternidade. Fora isso, nós não temos nenhuma outra disposição. Existe, Machado, em dezembro do ano passado, em final de 2023, provocado por uma ação da Confederação dos Trabalhadores da Saúde, o STF se pronunciou dizendo o seguinte, olha, vou dar 18 meses para que o nosso legislador estabeleça uma regulamentação da licença paternidade. Não é possível que desde 88, lá no ato das disposições condicionais transitórias, nós não tivemos nenhuma movimentação legislativa para regulamentar essa matéria. Então, em dezembro do ano passado, o STF disse assim para o Legislativo, vocês terão 18 meses para regulamentar e provavelmente aumentar o número de dias e dar também ao pai uma certa garantia de emprego nos casos de nascimento do filho, no caso de licença paternidade. Mas isso, ainda há uma movimentação legislativa, mas nós não temos nada em concreto. Em concreto, apenas o fato de que no Brasil vigora a regrinha dos 5 dias de licença paternidade e para as empresas cidadãs 15 dias a mais, ou seja, um total de 20. Esperamos que nesses próximos meses o nosso Legislativo regulamente a lei trazendo uma proteção ainda maior para os pais e para a licença paternidade. Na verdade, é uma proteção não é nem para os pais, é para os filhos. 18 meses, quer dizer, 18 meses a pessoa vai e volta e vai e volta a São Gabriel várias e várias vezes. Mas 18 meses é o tempo que o STF deu para os legisladores aprovarem a lei. Bueno, temos aqui uma pergunta do Marcelo, que não é o senhor, claro que não é o... O doutor Marcelo está respondendo aqui. Bom, mas o Marcelo quer saber o seguinte. O meu patrão não está me fornecendo o Vale Transporte. Diz que eu não tenho direito porque moro perto da empresa. Ele quer saber se isso está certo, doutor Marcelo. Não, não está certo. O Vale Transporte é um direito do trabalhador. Está lá na Lei 7.418 de 1985. É um direito do trabalhador. No momento que o trabalhador exerce o seu direito, diz o seguinte, eu preciso, eu quero receber o Vale Transporte, a empresa não pode se recusar a fornecê-lo. Poderá descontar aquilo que exceder a 6% do salário do trabalhador, mas não poderá se recusar a fornecê-lo. Ah, mas eu moro a uma quadra da empresa e quero o Vale Transporte mesmo assim. Ok? Eu tenho o direito e a empresa terá que me pagar o Vale Transporte, mesmo morando a uma quadra da empresa. Mas atenção, atenção, eu tenho o direito de reivindicar o Vale Transporte para usá-lo, usá-lo nesse percurso. Se eu moro a uma quadra da empresa e peço o Vale Transporte, eu preciso ir para a empresa utilizando o transporte público. Se eu solicitar o Vale Transporte e for a pé para a empresa, for caminhando para a empresa, eu estarei cometendo um ilícito, inclusive um ilícito talvez penal, e inclusive se vocês colocarem em um buscador, justa causa, vale transporte, uso indevido, há casos inclusive de justa causa, despedida por justa causa. Então, tenho sim o direito de exigir o Vale Transporte, mesmo morando a uma quadra da empresa. É meu direito. Agora, eu deveria usar esse Vale Transporte. Eu deveria ir para a empresa com o transporte público. Se eu não for para a empresa com o transporte público e usar o Vale Transporte em outras situações, eu estarei cometendo um ilícito passível de punição, portanto. A próxima pergunta é da Anônima. Ela diz o seguinte, no mês que vem termina meu contrato de experiência de 90 dias. O meu gerente disse que vai renovar esse contrato por mais 30 dias. Acho que isso não está certo. Ela quer saber se ela está errada, doutor. Não, a nossa telespectadora está absolutamente certa. Está dito lá no parágrafo único do artigo 455 da CLT. Exatamente isso. O contrato de experiência terá duração máxima de 90 dias. Dentro desses 90 dias, ele poderá ser prorrogado uma única vez. Então, eu posso fazer um contrato de 45, prorrogado por mais 45, ou então um contrato de 40, prorrogado por mais 50. Uma única prorrogação, cuja soma total dos dias não ultrapasse 90 dias. Se ultrapassar os 90 dias, a partir do dia 91, esse contrato deixará automaticamente de ser um contrato de experiência e passará a ser um contrato a prazo indeterminado. A transformação é automática. Basta que cruze os 90 dias, trabalhando no 91º dia, aquele contrato deixou de ser de experiência e será um contrato a prazo indeterminado. E, portanto, se você for despedida no 91º dia, o seu empregador deverá pagar tanto a multa de 40% do fundo, como também lhe dar o aviso prévio de 30 dias. A dona Jussara quer saber o seguinte. Minha mãe vai ter que fazer uma cirurgia e não tem quem cuide dela, só eu. Por isso, eu vou ter que faltar no trabalho. Quantos dias posso faltar sem ser demitida e também sem perder os dias de férias? Pergunta da dona Jussara. Vamos lá, dona Jussara. Primeiro, torcer para que tudo dê certo na cirurgia da sua mãe. Ressaltar essa sua intenção de cuidar da sua mãe na recuperação dela. De fato, não está previsto na CLT, lá no artigo 473 da CLT, não há uma hipótese do trabalhador poder faltar para acompanhar ou cuidar da recuperação do seu pai de um idoso. Não está previsto, e isso, no meu ponto de vista, até é uma certa falha do nosso legislador. Bom, está previsto, por exemplo, que pode fazer o acompanhamento, uma vez por ano, de um filho de até 6 anos de idade. Mas, em relação a idosos, aos pais, não há nada prevendo. Então, se na sua norma coletiva, também, se ela não dispuser absolutamente nada sobre essa ausência para cuidar, acompanhar o pai num procedimento cirúrgico, infelizmente, a resposta é que justificada essa falta não será. Ou seja, estaremos diante de uma falta injustificada. Então, a minha orientação é que você converse com o seu empregador, relate para ele isso. Muito pior, mas muito mesmo pior do que uma falta não justificada, é uma falta não justificada e não avisada previamente. Porque não dará ao empregador a chance de, de repente, cobrir aquela pessoa, trazer um substituto para aquela pessoa. Então, avise o empregador, olha, meu pai passou pela minha mãe, passou por um procedimento cirúrgico, vai precisar ficar cinco, seis dias em casa e eu, como não tem ninguém para cuidar, vou ter que ficar cuidando dela, assim, assim, assado. Comunique isso por escrito ao seu empregador. Em relação ao resto da pergunta, que ela fala sobre faltas injustificadas e férias, isso está lá no artigo 130 da CLT. Se esse período de ausência de faltas injustificadas for de até cinco dias, não trará nenhum reflexo nas suas férias. Ou seja, você continuará tendo as férias de 30 dias. Se esse período for de seis faltas justificadas até 14 faltas justificadas, aí você terá um impacto nas suas férias e as suas férias serão reduzidas para 24 dias. Então, assim, converse com o empregador, dê a real para o empregador, realmente você está precisando auxiliar a sua mãe, talvez, se for possível, peça férias, então, se nada der certo, peça um período de férias. Hoje em dia, as férias podem ser fracionadas e até cinco dias. Então, a solução deve ser amigável por aí. Sugiro que ela converse com o empregador a esse respeito. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui, respondendo às perguntas sobre direito do trabalho. Aliás, o doutor Marcelo, sempre que vem aqui, responde a todas as perguntas, como todas as perguntas são respondidas aqui no programa também. Muito obrigado, doutor Marcelo. Volto sempre que aquilo que o senhor disse no começo também fica agora interessado ao senhor. Lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui com mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Legenda por Sônia Ruberti